Então galerinha, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu franguinho do almoço. Olha, aqui eu tenho um quilo e meio de coxa sobre coxa. Mas como eu já limpei, tirei muita pele, ele já tá menos. Meu chápezeite saiu 200 gramas, só tem um quilo e 300. Eu limpo, mas não limpo totalmente, sabe? Deixa assim, porque eu gosto mais dessas pelinhas. Como eu vou fazer assado, eu gosto. Agora, você que não quer comer pele, você pode tirar tudo, limpar tudo. Eu limpo assim, desse aqui, mas eu deixo da coxa, que eu acho a coxa muito seca. Aí eu deixo a pelinha. Meu marido também gosta assim da pelinha. E aí a gente vai e deixa. Não limpo totalmente, deixa uns pedacinhos. Entenderam? Então aqui, ó, já tá lavadinho, bem limpinho. Escorrido. Coloquei aqui no escorridor pra escorrer, ó. Tá bem sequinho, pra não ficar muito úmido. Porque agora a gente vai colocar os temperos. E aí o que que acontece? Umidece, né? Então, aqui eu tenho uma colher de tempero pronto, ó. Do meu tempero, que eu mesma faço. E que posso até, vou até deixar o link lá pra vocês. Se vocês quiserem fazer. É muito bom. Muito cheiroso, saboroso. Vocês vão gostar. Ah, eu também tenho um frango de peito. Peito de frango cremoso, que é uma delícia. Tem até muita visualização. Vou deixar pra vocês também o link desse frango. Aqui eu tenho... Bem, já pus aqui uma colher de tempero completo. Aqui eu tenho um meio sachê de maionese. Um meio. Não é um sachê todo, não. Aqueles sachêzinhos assim que a gente compra. Aqui eu vou colocar um pouco de açafrão. Eu gosto de colocar também a páprica. Ou então colorau. Mas hoje eu não tenho. Vou colocar só açafrão. Aqui eu tenho cebolinha com salsa hidratada, né? Desidratada, aliás. Então, vou colocar aqui. E... Ainda não coloquei também, que eu já vou colocar um pouquinho de vinagre, né? Eu gosto também de colocar o shoyu. Se você tiver, você coloca. Se não tiver, não tem problema, não. Porque todas essas coisas aqui, tem sal, tem pouca coisa. Porque eu já pus tempero. A maionese tem sal, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E agora, aqui nessa maionese, eu vou colocar também. Uma cebola média, ralada ou picadinha, viu? Eu piquei porque fui ralar, já machuquei meu dedo. E eu preferi picar bem miudinho. Bater com a faca, deixar miudinho. Aqui eu vou colocar e misturar todo esse aqui. Isso, eu pus uma vasilha pequena, né, gente? Mas, tudo bem. Vai dar. Vai ter que dar, né? Ó. Se você gosta de orégano no frango, você pode colocar também. Eu não gosto. Não coloco. Só põe aqui a salsinha. Se tiver ela fresca, põe fresca. Mas, como eu também não tô tendo fresca, agora eu tenho pra não ser. Tô sem as minhas hortaliças. Então, ó. Agora misturado aqui. Vamos colocar aqui. Gente, já tá um cheiro muito bom. Ó. Eu dou um corte, vocês estão vendo? Na coxa. Dou um corte também no sobrecoxa. Olha aí. Eu dou um corte pra poder penetrar o tempero, né? Porque senão fica sem graça, né? Agora, eu vou colocar isso aqui. Você pode colocar nessa vasilha mesmo, você cobrir com um fio em plástico e esperar esse tempero penetrar e dar uma marinada. Mas eu gosto de colocar no saquinho plástico. Se você for fazer do ano, da noite para o dia. E agora, eu vou... Aí ele dá a marinada. É porque a gente coloca no saco, ele mistura muito, 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 muito bem. Ó. A gente coloca assim. E também, outro detalhe. Se você colocar ele na geladeira, ele não vai pegar cheiro nas outras coisas, né? Então, por isso, eu coloco assim. Gente, já tá um cheiro muito bom. E agora, vou deixar ele marinar umas duas horas. Prontinho, meus amores. Ó, já passaram duas horas. Eu vou dar uma montadinha aqui, ó. Só passar um azeitezinho. E colocar nosso franguinho aqui dentro. Ó. E aqui, eu vou colocar umas batatas também. Como eu vou colocar as batatas, eu vou passar essas batatas aqui dentro também. Eu vou usar batata doce, viu? Você pode usar a batata em doce, não tem problema. Eu gosto mais da doce, porque ela é mais nutritiva, né? Então, prefiro. Aí, eu vou colocar também. Uai, gente. O azeite acabou. Ó. Colocar aqui um pouco. O azeite. Pra misturar. Essa batata pegava o nosso e o azeite. E agora. Vou só espalhar eles aqui. Ó. Colocar os batatas também, né? Tá um cheiro muito bom. Deixa eu dar uma provada aqui, gente. Hum, tá muito bom. Muito bom de sal. Prontinho. Aqui, ó. Ó. E agora a gente vai levar pro forno, porque meu forno já está ligado a 200 graus. E agora eu vou levar e não vou cobrir com o papel olhinho. Ele vai ficar assim. Está. E vamos deixar aqui um... Vai de uma hora e meia, por aí. Ele vai estar bom. Antes disso, eu trago pra vocês verem. Tá. E agora, a hora que estiver pronto, eu vou trazer. Gente, como está ficando. Tá cozinhando, cozinhando e assando ao mesmo tempo. Já está ficando encoladado lá em cima. Você está vendo? Hum, tá um cheiro aqui que vocês não imaginam. Não tem a mim. Prontinho, meus amores. Olha ali. Eu já vou tirar. Viu? Já tem uma hora. Foi uma hora. Foi o suficiente no 200 graus. Viu? Mas olha, isso é de forno pra forno. Viu? Não é todos. Depois você tem que olhar. Se estiver bom, você sabe, né? Então, tá bom. Vamos lá pra mim. Prontinho, meus amores. Olha ali. Eu já vou tirar. Viu? Já tem uma hora. Foi uma hora. Foi o suficiente no 200 graus. Viu? Mas olha, isso é de forno pra forno. Viu? Não é todos. Depois você tem que olhar. Se estiver bom, você sabe, né? Então, tá bom. Vamos lá pra mim. Olha só. Vou servir apenas com um arrozinho. Que está ali. Com a maçã também. E essa saladinha. Pepino. Tomate. Abacate. Só com azeite e limão. Espero que vocês tenham gostado, viu? Feito com amor. E agora vou saborear. Vou mostrar pra vocês como está. Olha aí, ó. Estão vendo? Ó. Desmanchando, viu? Soltando do osso. Tá vendo como está ótimo? Maravilhoso. Ó. Olha aí. Olha isso. Muito bom. A batata também. Vamos ver como é que está a batata. Olha aí. Ó. Muito bom. Eu vou comer só com a batata. Não vou comer arroz. Essa salada. Hoje vou dispensar arrozinho. Mas é muito bom com arroz. Não esqueçam que eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, o link do filezinho de frango cremoso, que é uma delícia. É muito rápido pra fazer e delicioso. E também o link do meu tempero caseiro, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí. Terminei o meu franguinho. Se vocês quiserem ver o quanto está gostoso, vocês façam. Que vocês vão ver que delícia, viu? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.